Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos! Para quem não me conhece, meu nome é Elisabeth, sou aqui do canal Vi Ferreira Doce e Salgados. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, né? E eu tô tentando a cada dia passar para vocês o meu dia a dia, as minhas vendas, né? E da forma que eu comecei, da forma que eu trabalho hoje, tá? Pessoal, vai ser um vídeo muito longo, tá? Prometo. Então eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive de estar acrescentando no meu iFood. Para quem não conhece, né? Acompanha o meu canal, eu tenho um restaurante no iFood, tá? Vou fazer um pouquinho mais de um ano. E essa semana eu decidi trabalhar com o compo na caixa de fetisco, né? Batata frita, anéis de cebola, salgadinho, cebola, calabresa cebolada e tem dando um bom retorno, legal. Então eu decidi colocar uma coisa a mais, né? Agregar uma coisa a mais, né? Então eu decidi fazer um hambúrguer congelado. Não sei se na cidade de vocês já viram isso. Eu conheço o pronto que a gente compra no supermercado, né? Que basta só aquecer. Então eu trouxe essa ideia aqui para a minha casa e eu divulguei ontem e hoje já cadastrei no iFood e já está a metade pronta. Eu vou finalizar agora. Agora a gente ainda está um pouquinho chadinho. Acordei ainda agora, são 7 horas da manhã e eu vou mostrar para vocês a minha ideia, tá? É esse aqui, ó. É o hambúrguer congelado. Tá bom para vocês verem, ó. O pão. O pão com jeitinho. Ah, eu comprei o pacote com 15 unidades, tá? Eu não vou citar valores aqui porque isso depende muito da cidade de onde vocês estão, né, assistindo, né? Então não tem como dar valor, mas eu vou passar o preço final, né, que eu decidi colocar ele. Então aqui ele tem muzzarela, tem presunto, tem cheddar, tem requeijão. Não optei pelo catupiry porque tem muita gente que não gosta de catupiry. Então eu botei o requeijão cremoso, um requeijão de qualidade. Não botei aquele que tem muita gordura. Esse que eu comprei, inclusive, não tem gordura nenhuma hidrogenada, tá? Duas carnes de hambúrguer, cebola, tá? Eu embalei ele no isso filme, entendeu? E congelei. Esse aqui está congelado, tá? O cliente querendo só pegar e levar no micro-ondas ou no forno que já está prontinho. E a minha ideia é entregar para o cliente assim. Vocês podem estar entregando ele naquela caixinha de hambúrguer, não tem? E o isopor, pode estar entregando ele também que fica muito bonitinho. Mas eu optei em colocar assim. Eu vou entregar o cliente desta forma, tá? Eu estou cobrando aqui no Rio nove reais, tá? Nove reais aqui. E no iFood eu coloco outro preço, né? Porque a gente tem que... No iFood tem a taxa de comissão, então a gente tem que colocar um pouquinho mais. E no iFood eu optei em colocar a entrega grátis, né? E aí eu estou arcando com a entrega, né? Então eu botei no iFood um pouquinho diferente o valor, tá? Mas a minha ideia é essa aqui. Vou mostrar para vocês como que eu preparo. O hambúrguer congelado, ele não é artesanal. A minha ideia seria fazer por mim, só que... Meu dia a dia está sendo muito corrido. Eu sou sozinha aqui na cozinha. Meu marido trabalha, minha filha pequenininha. Então eu optei por fazer desta maneira. Tá bom? Me acompanhe no vídeo e eu vou mostrar para vocês como que eu monto esse hambúrguer. Essa opção de face venda. Que eu tenho certeza, se você começar a fazer, congelar e oferecer às pessoas que você conhece, para os seus familiares, você vai ter certeza que é venda na certa. É um lanche bem bacana. Fica bonito e está bem rechadinho, bem molhadinho, tá bom? Muito obrigada e me acompanhe. Então pessoal, eu uso para fazer o meu hambúrguer o catupiry. O requeijão eu uso. Eu uso outras marcas, tá? Eu tenho essa marca aqui, que eu uso. Que ela é bem... Bem... Não tem gordura nenhuma. Ela é bem cremosa, tá? Eu uso outras marcas também boas. Tá? Eu embalo nesta maneira, só que eu não congelo aqui. Porque ocupa muito espaço na geladeira. Então eu não embalo. Deixo ele congelado daquela forma que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui eu tenho o cheddar, tenho o catupiry ou o requeijão. Aqui na bisnaga eu tenho... Eu tenho... O bilijec. Tá? O molho bilijec. Aqui nós temos a carne de hambúrguer. Eu frito a carne de hambúrguer antes, né? Para não ir crua para o cliente. Porque o cliente só vai aquecer. Eu tenho aqui o queijo mussarela. Eu tenho o pão com gergelim. Tenho o presunto. E a cebola que eu fervi. Eu não fervi, assim. Eu botei água na panela. Quando a água ficou bem quente, eu joguei a cebola lá dentro. E depois eu escorri. Tá? Para não entregar... Opa, tem uma formiguinha aqui. Então é isso, pessoal. Todos os ingredientes e materiais são esses aqui. Que eu uso a colher. Porque eu gosto de passar na colher a faquinha. Para a gente estar cortando um insufilme. Para a gente embalar. Então, pessoal. Eu vou montar para vocês como que eu faço, tá bom? A carne de hambúrguer eu compro a caixa fechada. Tá bom? Eu compro de uma marca boa. Uma marca de boa qualidade. Para dar sabor ao nosso hambúrguer. Tá bom? A mussarela, né? Ela aumentou o valor um pouquinho. Então vocês têm que calcular direitinho. Né? O valor que você vai cobrar para o cliente. Tá bom? Bom, aqui eu tenho a carne de hambúrguer. E o primeiro eu passo... O molho Billy Jack. Eu passo com a colher, tá? Mas a gente pode estar passando com a espátula também. Passa dos dois lados. Desta maneira. Aqui agora eu coloco o queijo. O queijo eu corto ela no multiprocessador. Então eu corto elas em lâmina. Mas a gente pode estar comprando a mussarela fatiada e cortando ao meio. Tá? Mas eu gosto de fazer assim. Bom, eu fiz o teste. Prefiri fazer dessa forma, né? Assim. Agora nós vamos estar colocando o cheddar. O cheddar. O cheddar. O cheddar. Vocês podem estar botando calabresa também, mas eu não optei em botar calabresa. Tá? Aqui nós vamos estar colocando a nossa cebola. Vocês podem estar montando aí da forma que vocês acharem melhor, né? A cebola. Aqui eu vou colocar a carne. Agora nós vamos estar colocando... O capiri. Capiri não. O requeijão. Tá? O requeijão. Agora por cima a gente coloca o presunto. A gente fica bem recheadinho, ó. Deixa eu ver, ó. Bem recheadinho. Nós colocamos agora a carne. Tá? E a gente finaliza com o pão. Ficando, ó. Desta maneira. Aqui, ó. Ele fica assim. Agora é só embalar no uso filme. E entregar pro cliente, tá? Eu vou embalar aqui pra vocês verem rapidinho. Tem aqui, ó. O uso filme. É só aqui, ó. Embalar. Aí corta. Tá balançando um pouquinho a câmera. E a gente tenta improvisar. Pra tentar mostrar pra vocês, né? As oportunidades que a vida dá, né? Então a gente tem que tá aproveitando essas ideias que eu acho super legal. Então, pessoal. Esse aqui é o nosso hambúrguer. Que você pode oferecer ao seu cliente quentinho, né? E optar por essa minha ideia, que é o hambúrguer congelado. Fica uma delícia. O sabor é o mesmo. E você pode estar congelando por até três meses, seguindo a validade dos ingredientes. Tudo bem? Se a carne de hambúrguer, a validade é pra daqui a 40 dias. E os demais ingredientes, a validade é pra 50 dias. Você vai respeitar a validade do que for menor, né? Se é 40 dias, então o seu hambúrguer vale 40 dias. Tá? Os meus materiais que eu comprei, a validade vai tá daqui a cinco, seis meses. Tá? Então, eu calculei três meses. Então, pessoal. Peço desculpas como o celular descarregou. Tá? Mas eu finalizei, né? Falando sobre a questão do congelamento. É só respeitar mesmo a validade dos demais ingredientes. E a gente não perca essa oportunidade de estar fazendo esse hambúrguer. Fica uma delícia. Fica muito molhadinho depois de aquecido. Com queijo derretido. Fica muito bom. E eu acho que é uma opção super bacana de fácil venda. Eu tenho certeza que vai ser sucesso pra você. Eu espero também que seja sucesso pra mim. Se vocês ficarem com uma dúvida, eu peço desculpa. Porque aqui eu não sou profissional. Eu tento decidir gravar esse canal. Montar esse canal pra poder mostrar pra vocês as minhas vendas. A forma que eu trabalho. E tá sendo muito prazeroso pra mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, é precisar do meu número de telefone. É só me chamar no privado. Que eu vou estar passando pra vocês meu contato. Eu tenho seguidores que me acompanham hoje. Tem e fala. Conversa comigo pelo WhatsApp. Tá? Eu passo pra vocês sem problema nenhum. E se vocês quiserem conhecer as outras fotos dos outros trabalhos que eu faço. Tá? Que eu não trabalho só com isso. E o combo na caixa tá lá no Facebook. Que é Vi Ferreira Doce e Salgados. É o mesmo nome aqui do YouTube. Tá? Vocês vão ser muito bem-vindos lá também. Tá? Fiquem com Deus. Desejo muito sucesso pra vocês. Ótimas vendas. E se vocês tiverem alguma outra dica bacana de fazer venda. Eu também posso estar me passando. Porque eu gosto de desafio, né? Muito obrigada. Desculpem pros barulhos, né? De tentar improvisar. E passar pra vocês com carinho, né? Tudo que a gente tem de melhor. Então, essa eu acho que é uma oportunidade de fazer venda. Não percam. Façam o teste em casa. E se der certo, né? Coloquem pra venda. E... Fiquem com Deus. E... Até o próximo vídeo.